Música Então ó, não é pra terminar a corrida tá rato Não é pra terminar nego, vambora Não, é pra fazer a mitagem Que mitagem é essa nego? Te mandei o vídeo Não é pra fazer o vídeo, porra Ih, não tem nem checkpoint Mas você me mandou um vídeo de uma coisa impossível Não, não é impossível Esse é difícil Eu vou seguir aqui Nossa, o spawn é muito longe Você errava e volta Nossa, mas é porque tem que É muito difícil Ah, tem que subir ali no negócio Será que precisa de tanta velocidade assim, cara É muita velocidade isso aqui E a pode sair já? Calma aí, é bá Sai aí, foda-se, eu vou tentar mais uma vez Tô tentando também Eu já fui Eu entrei em várias áreas do funcionamento Eu não consigo fazer o bagulho Eu não tô conseguindo nem encostar na porra do prédio Cara, eu bato nessas placas do inferno aqui Vamos aí, nego Vai, vai aí, ó Não dá, não dá, não deu pra mim não Já foi, já foi, já foi Até o próximo Música Música Vamos lá, hein Aí sim Agora vai, hein Agora vai, hein Caralho Que foi? É perto, é perto Ah, é perto sim, esse aqui é perto É menos longe É só Tem que virar E pimba Ih, moleque, já soltei o turbo Caralho, passei que não é uma vaca gigante Você pegou o checkpoint, rato? Não Pegar o checkpoint, rato Nossa, não consegui Não consegui virar o R1, sei lá Eu não tô nem vendo o estádio, moleque Nossa, eu botei o L1 Tem que assim, assim que subir já tem que girar É, é verdade Tá vendo que o turbo solta lá? Solta no ar É, o turbo tem que soltar no ar Dá uma olhada no vídeo pra você ter aí o lance certo Olha no lance Eita O carro tem que tá bem devagar quando solta um nitro Ó, eu fui pra cima do estádio, hein Caralho Tem que ser só mais embaixo agora Caralho Ah, então quem bota essas setas aí? Esse serviço é pra fazer mesmo, né? É pra fazer a mitagem, porra É, eu fui pra cima do estádio e eu fui também, DJ É Acho que é a parte mais fácil Tá, vamo lá É, subir no estádio é fácil, tem que subir no buraquinho Caralho, não tô conseguindo Eita porra Caralho Eita porra Pra mim ainda é Mas não tá dando, eu não tô acertando a roupa, nego Como assim, cara? A roupa? Palma fácil Caralho Rapaz, eu tô prejudicado Eu tô viando É o R1 que vira o bagulho, né? R1 que vira, assim que subir já vai virando Ah, é pro outro lado Burro Acertou aí, ó Ah, ah Hum, eu entrei Ó, eu consegui entrar, hein Ooooooooh Conseguiu? Eu entrei no buraquinho lá Caralho Tá mentindo aí, né? Só que entrou meio australho Tá gravado! Tá gravado! Tá gravado o que? Montagem aí, pegou de vídeo Opa, acho que é, cara Nada disso Também tô achando aí, Dava Certeza Ai meu deus, tô do lado errado Ah, não OOOPAAA Muito longe Mas aí Eita Fui parar do outro lado do estádio, nego Calma aí Quase isso O problema todo é que ele vai muito alto, nego Sim, você tem que... O bico dele tem que tá virado pro lugar certo O bico Ah, mas eu não tô conseguindo... Ah, na moral tu não consegue nem sair da Bahia, nego Fui parar em cima do estádio de novo Mas tem isso Eu vou pro resíduo O negócio do Bahia aí pro Poelori e pronto Que isso, gente? Agora Vai, ratão Amaiê Ih, rapaz, eu... Eu dou a meia volta Eu dou o Udani no treco Quero ver, hein, rato Rapaz, que delícia, ó 11 horas da noite E a gente gritando aqui O ratão gritando e não tendo reclamação Ah, olha só Que maravilha, né? Mais tarde o síndico daqui começa Mas aí o daqui dá pra controlar, entendeu? É, mas é prédio? Pensei que era casa Aqui é prédio, né? Mas aqui é prédio de parede grossa Ah, se é aqui em casa também Mas em São Paulo é prédio de parede de bambu Gesso, ó Porra, sei lá Porra Bambu, gesso Se tu tá com saudade desse síndico O bagulho deve tá doido, né? É, mano, mas aí a multa aqui é 120 contas É baradinho, nego Lá é 1.050 Que isso? Caraca, mano Agora vai Só pode fazer barulho até que horas? Oh! Ah, só pode A do Cross é cara também, eu acho Pode falar Barulho lá Só até as 6 da tarde Nossa, que maravilha, hein? É ridículo É ridículo Aquele prédio é ridículo Eu acertei uma vez só Ali na mira É, eu tô indo bem longe agora Sem mira Um tiro e uma morte Um tiro e uma morte Vai, Ratão! Oh, pode quicar no chão e cair lá? Não Não E se eu conseguir fazer uma mitagem mais mito do que aquela? Aí a gente faz um outro vídeo pra fazer a sua Exatamente, é Mas tem que fazer a que foi pedida aqui Então eu vou poder mitar A minha mitagem Tá comigo, né? Cara, será que tem que ir mais devagar? Eu não sei Eu, mas eu não posso Vai devagar o caralho, dava Aí, consegui Ah, porra, bati Eu bati um porcão na placa, velho Tava indo Ai, sim Ah, eu tô entrando no buraquinho direto, moleque Eu acertei duas vezes já Ah, para de mentir, nego Mas tá aqui gravando, gente Acertei no buraquinho menor ainda Tipo, uma gradezinha michuruca que tinha ali Eu acertei Já valeu? Mas tu vai de lado ou DJ tu vai de frente? Não valeu não Não, não valeu não Não, tu tá entrando de lado É então, eu já tenho que ir de lado pra Porra! Tentar ficar Mas então agora só falta tu ficar penduradinho lá, DJ É, é, só precisa ficar pendurado Vai lá, fica penduradinho mesmo Não, não Muito giroso Já, já fiz, já, já Esse aqui é a metade em meio que é número 18, 15, 20, sei lá mano Já fiz várias já, rato Tudo comprovado Eu também já fiz várias já, né Aí ó, minha metade Mas eu faço uma honraça Olha a minha metade Olha a minha metade A metade é tudo em live Acabou de ver ao vivo Não dá nem pra mentir Olha a minha metade aí ó Ó O que que você fez aí? Cai no jardim Ah, entendi Tem que pular virando já Filha da puta Tu não é pra ir pra esse lugar não Arrumbado Se eu não quisesse ir pra ali Eu não tinha ido aí não ia Entendi Eu tenho que... Eu tenho que... Eu tenho que... Eu tenho que... Coisar o negócio Entendi Entendi Agora vai Agora vai Agora vai Nossa, entrei de novo Nossa Nossa Essa foi linda Essa foi parecida com a do... A do que o cara mandou Porque eu até bati na muretinha ali Aí eu minha metade Ah, qual é, mané? Não tem outra não Essa aí tá... Como nenhum de vocês conseguiu entrar lá, mané? Eu entrei Eu entrei agora Mas, porra Não fui... Não fui nem perto de ficar parado ali, senhor Eu bati só naquela parada Ficar parado ali é complicado É, eu bati também Não dá pra ficar parado ali Aquela ali foi cagada No vídeo dá pra ver que o cara tá caindo, porra É, então Ah, eu fiz a metade aqui Eita, porra Aí pra cima do bagulho, porra Tô quicando, meu mito Estacionei no quadradinho Ai, cacete Maluco, até agora eu não cheguei perto Eu cheguei várias vezes perto, nego Eu cheguei várias vezes perto Aí, tá vendo, rato? É possível É possível Ai, bosta Eu liguei o turbo Foi direto pro chão Meu carro, meu irmão É, tem isso também O negócio é onde tá o bico do carro Essa que faz toda a diferença Tá, né? Já virar, virar, meu sentimento Ai, nossa Sentimento, vai Porra, bateu no... Toda hora bate no outdoor, véi Toda hora Caraca, o meu Bate no outdoor Caraca, onde tem outdoor aqui? Ah, ali, ali Esse da frente, não? Embaixo, né? Ah, tá complicado, mano Caraca Ah, cara, o carro rodou tudo aqui Bom, a mais fácil a gente fez, né, DJ? É, a parte fácil a gente fez Deixa eu fazer a parte fácil, nego, também Faz aí, ué Ah, porque você já tô querendo trocar o serviço aí É, né? O pai ia também ter que conseguir, pô Não, não consegue nunca? Forcinha a gente não fazia nenhum Nada disso Eu fiz a da varandinha Qual a da varandinha? Aquela Que foi eu Da moto, a primeira? Não, não Ah, uma das... Ah, tá, 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 sim Caralho, tu mente que nem sente Tá gravado, porra O bicho me tirou Esse negócio de tá gravado também O amando tá montando eu aí Fazendo várias mitagens A gente faz ao vivo A gente faz na live A gente faz na live Acabou a palavra dos outros ali Olha, eu fiquei aqui em cima, DJ Onde e aqui eu não sei se é o certo Mas fiquei Se liga Olha onde eu tô Porra, foi bom, hein, DJ? Foi bom, hein? Porra? Foi muito bom, inclusive Não, é? Você tá roubando o vídeo Tá bom isso aqui, hein? Ah, ali ficou bom Acho que é mais difícil Que o cara fez, inclusive Então, foi Eu bati... Eu bati no ferrinho Fiquei preso Fiquei ali Porra Como é que você fez, DJ? Foi quase no mesmo lugar Você tá fazendo como? Você tá subindo da rampa bem no meio Girando Isso, é Eu sei lá Eu fui tudo errado em algumas Em algumas eu vou bem certinho Eu não sei exatamente o lugar do vídeo Eu também, eu também Ah, nessa aí eu fui errado Uou Nossa Nossa Jurega Nossa Tem que pegar uma A gente vai com aquela motinha Rocket, velho Não tem ainda Porque não dá pra fazer corrida ainda com ela Tô mito demais Não dá pra fazer ainda Merda Filha da puta Para de fazer a curva Desse jeito, demônio Desse jeito, demônio Desse jeito, demônio Pra um gir Entrei de novo no buraquinho Mas não consegui ficar não Ah 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 Oh, acho que tá bom pra mim Parece que? Oh, acho que ele está which you need Será going Vai Κ Nour ril Perto In Lo C So